Clássico é clássico e nos últimos meses ou até anos, os clássicos aqui no Rio de Janeiro têm ficado um pouco mais fortes, principalmente em relação ao Fluminense. A gente reacendeu uma rivalidade que obviamente também nunca ficou adormecida contra o Flamengo, mas que ficou muito grande depois que o Fluminense, mesmo com um time inferior em investimento, começou a ganhar o Flamengo e finais cariocas em sequência, vitórias lá, vitórias aqui. Reacendeu obviamente também uma rivalidade com o Vasco a partir do momento que uma freguesia nossa para eles foi interrompida por uma freguesia deles por a gente e com o Botafogo, a partir do momento que o Botafogo conseguiu competir com a gente nos clássicos, depois de uma longa freguesia deles com a gente, o Botafogo desde 2022 não perde para o Fluminense, e não só isso, são cinco vitórias seguidas deles. O clássico de hoje, neste sábado, vale muito mais do que isso, obviamente. Está valendo três pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, cuja qual o Fluminense tem que valorizar muito, afinal de contas, pouco tem desse tipo no campeonato. Está valendo para o Botafogo a disputa pela liderança, para o Fluminense escapar do rebaixamento. Está valendo para o vencedor da tarde e noite uma chegada para o confronto de volta da Copa Libertadores da América fora de casa, de peito estufado e falando, ó, aqui tem confiança. Vale muito o jogo de hoje? Os times vão ser os principais? O ambiente no estádio vai dizer isso? Talvez não. Mas tudo isso você vai saber aqui nesse vídeo de pré-jogo de Fluminense e Botafogo no Brasileirão. Eu sou o Gabriel Amaral e esse daqui é o nosso vídeo de pré-jogo de Fluminense e Botafogo, 27ª rodada do Brasileirão 2024. Aquelas informações básicas que eu sempre dou no início, o jogo é às seis e meia da noite, tá? Então, anote aí no seu horário, sábado, seis e meia. A transmissão, ela é exclusiva do Premiere, mas claro, você sabe, tem a nossa transmissão aqui no Raiz Tricolor, também no Jornada KT1902, no canal do Lessa e no Canal 20, nossa transmissão diretamente do estádio, sem delay nenhum, pelo contrário, às vezes a gente até chega antes, mas com o nosso pré-jogo abrindo ali a partir das quatro e meia da tarde, duas horas antes, você já tem toda a movimentação. No Maracanã, são 392 clássicos vovô que serão completados hoje. Tá quase chegando o clássico vovô, 400, hein? Nossa vantagem por 13, tá? A gente tem a vantagem de 13, 143 vitórias a 130, 118 empates, sendo que essa diferença era de 18, como eu falei, são 5 derrotas seguidas da gente para com o Botafogo. Até ia gravar um vídeo, eu acabei não conseguindo lançar esse vídeo, enfim, pode ser que no futuro, tomara que no futuro não precise, né, lançar, mas eu até ia gravar do porquê que virou essa chave da freguesia. A gente vinha numa sequência quase que absurda de vitórias e desempenhos bons do Fluminense contra a equipe do Botafogo. E aí, do nada, se vira uma chave para um desempenho totalmente absurdo, o contrário, para vocês terem uma noção, o Botafogo ganhou a gente no primeiro turno de 2019, passaram 9, 10 jogos que o Botafogo não ganhava da gente. E no que ganhou foi eliminado. E aí, do nada, nessa virada de chave, o Botafogo começa a ganhar 5. Óbvio, tem aí alguns contextos. Tem a questão financeira do Botafogo. O Botafogo se tornou um clube que investe e gasta muito mais do que o Fluminense. Obviamente, passou a ter um time mais qualificado. Tem a questão do gramado sintético. É uma vantagem que o Botafogo tem. Desde que se instalou o gramado sintético lá no Engenhão, foram dois jogos por lá e duas vitórias do Botafogo. Tem que se destacar também o fato de que, nesse período, nesse recorte de 5 jogos, o Clássico acabou pegando o Fluminense em semanas meio, digamos, complicadas. Como, por exemplo, o do Carioca desse ano, que foi logo depois de ser campeão da Recopa. E o do Brasileirão do ano passado, que foi logo depois de se classificar para a final da Libertadores. Dois jogos que acabaram ficando no meio entre as duas partidas muito importantes, ou logo depois de uma conquista muito importante. E tem o do Carioca do ano passado também, que foi só um espasmo mental do Calegari, de querer pegar aquela bola e bater aquele pênalti, se despedir em alto estilo, fez merda e a gente acabou perdendo aquele jogo. Então tem explicações. O que não tem explicações é para a gente não ganhar hoje. A verdade é essa. Na verdade, até tem se você for racional. Fluminense e Botafogo estão em partes distintas do Campeonato Brasileiro. A gente entra em campo hoje, e se a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre poupar, se a gente tem discussão sobre poupar, é por causa da tragédia que foi, ou melhor, foram as 13 primeiras rodadas do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Foram 13 rodadas e 6 pontos. Isso é um negócio de maluco. Para vocês terem noção, corrigindo ali a tabela do Campeonato Brasileiro com os jogos atrasados, quando o Fluminense chegou a 6 pontos no Campeonato Brasileiro lá com 13 rodadas, o Botafogo já tinha 24. Ou seja, eram 18 pontos de diferença àquela altura do campeonato. Óbvio, agora já passado um monte de rodadas, o Mano Menezes já tendo umas rodadas para poder disputar. Essa diferença de 18 pontos acabou até aumentando, porque o ritmo de pontuação lá em cima é outro. O Botafogo briga pela liderança, é o atual líder, joga hoje para pelo menos empatar e se manter na liderança, porque se perder e o Palmeiras vencer a equipe do Vasco lá em Madagarrincha em Brasília, o Botafogo sai da liderança e no nosso caso é o inverso. Se a gente pelo menos empatar, a gente tem uma chance de ficar fora do Z4. O Fluminense tem 27 pontos, Vitória e Corinthians tem 25, ambos têm um jogo a mais, mas jogam nessa rodada. Todos dois jogam em casa contra adversários com os quais eles podem ganhar. O Vitória e o Corinthians jogam às 4 da tarde de hoje contra a Juventude e Atlético Goianiense, respectivamente, em casa. Então, quando o Fluminense entrar em campo contra o Botafogo às 6 e meia, ele já saberá se está na zona de rebaixamento, se não está, se está em 18º, qual é a situação. A situação do Fluminense em ritmo de pontos é boa. O Fluminense tem uma quantidade de pontos aí nas últimas 13, nos últimos 13 jogos, né? Muito bons, teve um adiado, né? Então vamos de 12 jogos. Um ritmo bom do Fluminense, mas pontuou muito, quase tudo que o Fluminense no campeonato foi conquistado em metade da sua jornada até agora. Porém, a situação ainda é crítica, eu estou falando aqui de entrar numa zona de rebaixamento. E aí a gente chega até um ponto de campeonato brasileiro chocando com o Libertadores. A gente tem um confronto em aberto, está no pause o Atlético Mineiro e Fluminense da próxima quarta-feira. É um continue do Fluminense e Atlético Mineiro dessa semana na Libertadores. Então não dá para poder você abraçar o mundo inteiro. Por outro lado, a situação do Fluminense não é nem de abrir mão da Libertadores, um possível bicampeonato, uma tentativa de estar num torneio internacional no ano que vem, e nem abrir mão do campeonato brasileiro. Imagina a tragédia de ser rebaixado. Então o Fluminense vai ter que abraçar o mundo, vai ter que se virar. E se não der, meu amigo, se vira aí para completar esse abraço. Do lado do Botafogo a situação é igual, eles também estão com o confronto em aberto pela Libertadores. Ano passado tiveram um trauma lá de abandonar a Sul-Americana para ser campeão brasileiro, não tiveram nem Sul-Americana, nem título brasileiro. Esse ano, ao que parece, vamos para o Bola em Campo, aí eu falo sobre isso. Vamos lá, tá? Primeiro falando de Fluminense. Escalação provável vai ser muito difícil nessa partida, tá? Por quê? Porque a gente sabe os desfalques que são prováveis e os desfalques efetivos. Tiago Santos, vulgo o melhor TS do Brasil, está suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo na partida da última semana contra o Juventude. O Tiago Silva, que é o parceiro do Tiago Santos ali no sistema defensivo do Fluminense, saiu lesionado no intervalo do jogo contra o Galo na quarta, só voltou a treinar na academia na sexta, então esse provavelmente fora. Quais outros jogadores não jogarão do Fluminense? Não sabemos. Nem no sentido de ser poupado e nem no sentido das escolhas do Mano Menezes. Vamos botar as escalações prováveis aí na tela. Fábio no gol, Sabuel Xavier, provavelmente na zaga os substitutos serão Antônio Carlos e Felipe Melo, são os dois que vêm entrando, mas eu não descarto uma surpresa do Mano Menezes nesse sistema. Na lateral esquerda, eu diria que qualquer uma das quatro opções que o Mano Menezes tem, ele pode acionar. E não me assustaria nenhuma das quatro serem acionadas. Seja o Gabriel Fuentes, jogador que, enfim, contratado agora, que só teve minutos contra o Juventude, seja o Diogo Barbosa para poder dar ritmo e motivá-lo também para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro, seja o próprio Marcelo, que, enfim, estamos falando do camisa 12, Marcelo, seja o Guga improvisado, não duvido não, porque rendeu por lá. Eu, eu, particularmente, acho que é mais possível da gente ver nessa lateral esquerda o Diogo Barbosa ou o Fuentes. Por que, Gabriel? Ele vai barrar o Marcelo? Não, porque eu acho que tem uma chance do Paulo Henrique Ganso ser poupado. Se ele for poupado, acho que a gente vai ver o Marcelo no meio de campo, colocando ali a sua habilidade para desfilar no Maracanã. Acho nessa briga aqui entre Diogo Barbosa e o Fuentes, a possibilidade do Diogo Barbosa jogar um tempo, o Fuentes o outro, tá? Eu acho que ele começa com o Diogo Barbosa, não vai esticar muito ali na questão dele jogar muitos minutos, que está voltando de lesão agora, mas acho que também não vai deixar ele sem ritmo, não. Acho que ele joga uma parte, o Fuentes joga a outra. Bem, no meio de campo, Facundo Bernal e Martinelli. Não sei se ele poupa algum desses dois. Se poupar, entra o Nonato ou o Lima. John Arias e Kevin Serna são dois jogadores que também pode ser que ele poupa. Principalmente o Kevin Serna, mas tem que lembrar que o John Arias foi um jogador que atuou durante a data FIFA, jogou contra o Juventude, vem atuando direto, então também não descarta esse ponto. Acho que aqui, se sair um só dos dois, entra o Keno, principalmente no lugar do Serna, é um cara que vem agradando e pode ser testado. Como eu falei, acho que o reserva do Ganso vai acabar sendo, se tanto para o caso dele ser poupado, quanto para o caso dele jogar, mas sair, eu acho que se ele jogar até os 15, 20 do segundo tempo, independente do resultado, ele sai, por conta da sequência de jogos. Acho que pinta o Marcelo ali no meio, ou será que ele vai dar uma chance para o Renato Augusto, hein? Acho que vem o Marcelo. E o Kaon Elias, acho que é outro que pode acabar sendo poupado. É um moleque que não tem ritmo de profissional. Pode ser que a gente veja um Germancano ali, com a camisa 14, voltando e tendo 90 minutos, ou pelo menos até onde ele aguentar, para poder jogar um clássico. Do outro lado, o Botafogo, que como eu falei naquela hora e interrompi para falar do bola em campo, tem no seu treinador o Arthur Jorge, e o Arthur Jorge já fez um combinado, segundo uma publicação do jornal O Globo, com a direção do Botafogo de que não pouparia ninguém, a não ser por motivos médicos, até o mês de outubro. Ia dar esse sprint agora de Brasileirão e Libertadores com tudo que há de melhor. Ou seja, é provável que a gente veja a equipe do Botafogo com sua equipe principal no jogo de hoje. John no gol, Vitinho, que assumiu a lateral direita do Matheus Ponte, Adrielson e Barbosa, pode ser que pinte o Bastos aqui, o angolano, mas o Adrielson aparentemente vai ser mantido como titular para essa partida, e o Alex Telles, pode ser até que pinte o Marçal, mas o Alex Telles me parece ser o titular absoluto mesmo do Botafogo. No meio de campo, o Gregori, Tietê e o Marlon Freitas está fora. O Marlon Freitas está suspenso. E aí eu abro um parêntese aqui. Isso é ótimo para a gente, porque um detalhe, o Marlon Freitas, enquanto estava no Atlético-Goianiense, detonava a gente, a gente era freguês do Atlético-Goianiense. Ele foi para o Botafogo, a gente é freguês do Botafogo. Para vocês terem noção do que é Marlon Freitas contra o Fluminense, são simplesmente 11 jogos dele contra o Fluminense e 11 vitórias do time que ele está jogando. Esse cara nasceu para ferrar o Fluminense, inclusive enquanto jogava no Fluminense. Mas enfim, vamos lá, ainda bem que está suspenso. Nossa chance. Então, Gregori, Tietê, Savarino possivelmente jogando no ataque com o Luiz Henrique, com o Thiago Almada e com o Igor Jesus. Aí tem que ver como eles vão se organizar também de acordo com as posições. O Luiz Henrique provavelmente na ponta direita, o Igor Jesus mais centralizado, o Almada e o Savarino. Pode ser que façam aqui alguma troca, mas enfim, o time do Botafogo deve vir com o seu time principal. Como eu falei, cara, é um time forte. É um time que lidera o Campeonato Brasileiro. É um time que, mesmo jogando o Campeonato Carioca e sendo eliminado do Campeonato Carioca com antecedência, não classificou nem para a parte final, tem 11 derrotas no ano em 58 jogos. Então, 5 derrotas no Campeonato Brasileiro em 26 jogos. A gente está falando de um time que tem jogado muito bem, que tem um modelo de jogo. Por outro lado, a gente também está falando isso tudo do Fluminense. Nos últimos jogos, se você abrir ali a classificação do retorno, se você abrir a classificação dos últimos 10 jogos, você vai perceber que Fluminense e Botafogo têm a mesma campanha. Por exemplo, nos últimos 10 jogos, o Fluminense fez 19 pontos, teve uma rodada adiada, né, contra o Atlético Paranaense, então são 9, e o Botafogo fez 20. Ou seja, Fluminense e Botafogo têm uma campanha praticamente igual. Se você pegar o retorno, a mesma coisa. O Fluminense, aí se o número de jogos é igual, Fluminense fez 13 pontos, o Botafogo fez 13. Ou seja, o Fluminense compete contra o Botafogo. Qual que é a grande diferença? Uma questão de entrosamento, uma questão de psicológico e, claro, o ambiente onde cada um já está inserido dentro da temporada. O Botafogo pode ter um pouco mais de tranquilidade de achar um empate num clássico um bom resultado. O Fluminense, o empate pode ser que fique até na zona de rebaixamento. Então pode ser que tenha essa obrigação. O que não é obrigação é você ir para o estádio. Mas era bom se fosse, hein. O público, mais uma vez, vai ser um público bem baixo. Provavelmente abaixo dos 30 mil. Óbvio, como eu falei, sofre interferência de ser um jogo meio esquecido, às vezes, dentro de jogos importantes, mas ainda assim, 30 mil dava para ter mais gente nesse sábado, né. Normalmente tem um monte de desculpas. Ah, é isso. O horário de voltar para casa, o horário de chegar... O sábado, 6h30, mata praticamente todas as desculpas. Mas, enfim, não deve ser um grande público no Maracanã, né. Só para poder passar também os jogadores que estão... Como eu falei, o Thiago Santos está suspenso, mas os jogadores estão pendurados. Se tomarem amarelo, não enfrentam o Atlético Goianiense na semana que vem, em Goiânia. Facundo Bernal, Felipe Melo, Marcelo, Thiago Silva, está fora do jogo, né. Diogo Barbosa e Marquinhos. Esses jogadores. Eu era a favor, inclusive, de levar o Thiago Silva para o banco só para ele reclamar com o quarto hábito, tomar o amarelo e aí já compra a suspensão contra o Atlético Goianiense. Já facilita a nossa vida, tá. Dica marota da KTO, tá. Já vou largar aqui uma dica marota que eu fui lá buscar na KTO. Se você for lá, é um jogo optado pelo Wilton Pereira Sampaio, vou falar dele já já, mas se você for lá e botar um golzinho do Fluminense na partida e mais de seis cartões amarelos, seis cartões ou mais, a odd vai para 2,33. É uma odd interessante. Outra que você pode ir lá também é o Fluminense ou empate. Você sabe, o Fluminense não é favorito para o jogo pelo que diz as odds. Então, Fluminense e empate, você se resguarda. Se o Fluminense não perder, a tua aposta bate. Se o Fluminense empatar, não é o ideal, mas se ganhar, você ganha a tua aposta. 1,6 é o que está pagando isso. Sempre lembrando, aposte com responsabilidade. Aposte aquilo que você pode perder. A probabilidade de você perder é maior do que a de você ganhar. Eu sempre boto isso aqui. Não é investimento. Tu não vai ficar rico apostando. Se alguém te falou isso, mentiram, viu, como diz lá o Ricardo Oliveira. Na KTO, a parada é para você brincar e se divertir. Use o cupom Jornada se você for fazer o seu cadastro lá, KTO.com. Vamos falar do Wilton Pereira Sampaio, já falei, a arbitragem da partida. Só dá os números aqui dele porque você conhece o Wilton Pereira Sampaio. Não precisa te dar muitas referências. Está aí no top 2 árbitros do Brasil, hoje junto com o Rafael Claus, árbitro de Copa e etc. 35 jogos que ele já apitou do Fluminense são 17 vitórias. Nossa, o nosso desempenho normalmente é bom. Só uma vez a gente perdeu com ele apitando como mandante. Foi em 2011 uma derrota para o América Mineiro. Nesse campeonato, ele apitou dois jogos do Fluminense recentemente, arbitragens que, confesso que não vi como extremamente problemáticas. mais é o Wilton Pereira Sampaio recentemente estava apitando Série D porque, obviamente, é um árbitro que inspira sempre cuidados. Então é isso, não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, você assistiu até o final, você gostou do vídeo provavelmente. Então, abre... Alô, alô você que está só ouvindo o vídeo. Alô, alô você que está com um fonezinho e está com o celular no bolso do YouTube Premium. Alô, você mesmo, você mesmo. pega o celular, desbloqueia e dá o like aqui embaixo. Quero ver se você fez isso mesmo, tá? Se você fez isso, você comenta. Like. Só comenta isso aqui. Já que você já pegou o celular para dar um like, escreve aí, né? Like. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.